Sai uns óculos para o Mendonça Olha aqui o colhão Queres tirar a foto? Sai, quem quiser se entreter Michael! Não rompam a piscina, meu! Rompeste... rompeste... Michael ferrou a boia Quem é que rompeu a piscina? A boia Foi a boia, eu pus lá em cima É aquilo que plantou Mendonça, toma Mendonça, quem? Mas quem é que está a tua cara? Eu acho que é lá fora, meu É o maracujá Que está com uma espada na mão Vamos levar um fuse Se cantar um level é que põe no meu fuse, man E a caga da pormelhão O que é que vocês andam a fazer? Não é que é isso da pormelhão Censura ou traçura Censura Ah, e a sujura Deixa-me relajar a fils Censura? Ah, dá-lhe um piquilhinho Não pode dizer, vai embora. Se calhar picha é para a vida, Michael. Teus noção disso. Cara! Cara, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas é uma semicara, mãe. É uma semicara, tem que cuidar. Tem que ir roubar outra vez. Agora eu estou a roubar infinito também, para tentar isso a roubar para sempre. E a ela está bugada. Bugada. Olha, ele está nem a cara, nem a picha. Espera, espera, vamos ver. Está a parar, está a parar. Cara, boy. Ah, cara, cara demitiva. Cara, cara demitiva. O R8 está aqui no LOL, boy. 12 segundos, 10 segundos. Tchau. Tchau. Tchau.